Eu me lembro, pelo menos no clássico, ele mudava, por exemplo, a goequinha mudava, né? Chegando aqui... E aí Kevin, o que está fazendo aí? Tomando um ar? Ah! Meu Deus! Cuida um pouquinho de água também, né? Bom, frescar... Opa, ali o cactu escondido da sua! Beleza, mais três, então, para a recompensa. Posso ir em cima da casa? Não. E aí, maluco? Ah, beleza. Para não ir no Salamandude, então. Ei, rock! Pois é, também não sei. Não dá para fazer. É só esperar a chuva mesmo. Ah, uma casa aqui, fechada. Ah, peraí, aqui é o dormitório. Beleza, vai aqui. Vambora. Eu já falei contigo, não? Já, já, peraí. E aqui... Opa, plantinhas. E aí, meu velho? Bem-vindos. Ah, nada demais. Obrigado. Opa, tem um estoque aqui embaixo? Ah, uma criança dormindo. Hum, será que é essa a criança aqui que o outro está segurando lá da cidade? É verdade? Ah, pô. Me mostrou de arco, mas não tinha nada. Sacanagem. Pelos balzeiros aqui, tem alguma coisa, né? Garantido. É um baú só que tem aqui? Beleza. E aí, senhora? É um. Um. Podia... Checar aqui também, um barzinho. Hum. Fala bastante de Snava Heri aí, hein? Nevar. Tá um quadrinho diferenciado. Mas não sei qual é que é o easter egg deles. Se é que tem, né? Beleza, só falta falar com o velho aí. Opa, essa aí é boa! É o do... dessa cidade? Ancião? É... Beleza. Por que a gente tá aqui, vamos dar uma descansada, né? Bem-vindo! Beleza, pessoal. Então é isso. O vídeo aqui vai ficar um pouquinho curtinho, mas... Na verdade não. Na verdade não. O vídeo não vai ficar curtinho não. A gente vai seguir. Pera, como assim? Não vi vocês... Bom, isso é, a gente vai embora. O vídeo não vai ficar curtinho não. A gente vai dar mais uma andada aqui. A gente vai passar de uma hora aqui. Provavelmente... É, vai depender do formato. Provavelmente eu vou dividir as partes. Como tá sendo professor ou nada. Ok, deixa pra mim. Eu não tenho tempo pra você. Eu não tenho tempo pra você. Não tem tempo pra você. Eu não tenho tempo pra você. É, tá, tá. Eu não tenho tempo pra você. Eu tenho tempo pra ficar por aqui, um vinho aí. Não, eu tenho tempo pra você. Será que vai sair aí? O deserto é longuinho aqui. Caramba, por que você já ouviu isso um item aqui? Ah, eu estou vendo uma coisa animais, isso é poeira eu acho. Todos nós juntos, isso é isso! Vamos lá, tirar esses escudos aí. Ah, esse barulho é o... Coisinha deles aí, de volta no chão. Oh Kevin, só gostou do especial do Minho do nada. O especial mais importante que a gente tem aqui. Imagina o especial do Kevin agora que me gastou o especial dele. Vamos tirar esses escudos primeiro. Espera. É, eles são resistentes né. O Thunder! O Thunder! O Thunder do Hawkeye! O Thunder! O Thunder! Não se preocupe animais. Não até a próxima vez. O Thunder! Beleza. Foi daqui que a gente veio. Vai lá o caminho. Mais florada pra cá. Pra cá eu volto então. Mas... Mas, pelo menos tem um Intensito. Oh, desentilou. Ótimo. Pra cá temos o que? Algo me empurrando de volta, mas um Intensito aqui. É... Ah não. Beleza. Beleza. É um Thunder! O que? O Thunder! Enquanto não tiro defesa. Aham. Só mais um Thunder aí nele. Ai! Nossa! Foi no limite ali do meu ataque. Aham. Foi tomar tomo. Toma tomo. Toma tomo. Beleza. Vou dar uma exploradinha. Pra cá. Pra pegar o balzeiro aqui. Pega o Fist. E aqui só um Jardim de Furo. Beleza. Vou continuar pra cá então. Ainda tem mais um Thunder ou não? É não. Sete. Tem um Shurikei. Mas Shurikei, né? Nem meme. Já que a gente não tira mais Stats Dom com ela. No caso seria precisão. Parece que eles tiraram isso. AHAA E E. Aham. Azra. A$$$$$. A$$$$. A$$$$! Ai. Quebra? Baseiro nada. Ok. Não devemos estar com guarda agora. Eu vou te matar agora! Eu vou te matar! Vem! Vamos nos ajudar! É isso! Tente de matar! Sim! Tente de matar! Tente de matar! Ciclo! Tente de matar! Eu me enxerguei esse calor! Como vocês estão? Não se esqueça! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Não! Não! Eu vou me ajudar! Lá! Vem! E aí! E aí! Deu! Vem! Vem! Muito calor! Não deixe-me espetá-lo! Ok, isso é um bait! Não vim pegar o baú! Isso aí! Então ainda tem aqui! Mais um! Calma! Tá faltando uma área! Pera aí! Fiquei de uma área! Deixa eu voltar aqui! Bom, qualquer coisa eu posso bloquear Passar das lutas! Tá, subindo aqui! Onde é que foi a hora que eu não... Ah, lá! Beleza, acho que eu posso voltar aqui! Pera aí pra cá, né? Isso! É? Isso aí! Nossa, eu não vi o caminho! Na verdade... Eu aqui... É... Não vi aqui o caminhozinho aqui na pontinha! Errou meu! Ah, beleza! Se tiver a luta de leão Só a gente dá uma desviada! Ainda mais agora que eu tenho... A chance maior de escapar de lutas! Beleza! Vou pegar ali o Cactus aqui! Uh! Beleza! Mais dois! É... Aqui, no deserto tinha que ter bastante, né? Pô! Arrolou o local do Cactus aí, pô! Nada mais justo que ter um monte! Ah! Eu não tenho tempo para isso! Desculpe! Ah! 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 E só naquele momento depois. Beleza, se tem mais nada pra cá. Ué, impressão... Ah não, tá aqui o ultimo baú. Tava com a impressão que eu achava que eu ia me esquecer de um baú, mas não, tava aí. Beleza, todos os baú pegam aqui da Tynan, beleza. Só vamos, vou dizer a das lutas, se não dizer a só fugir mesmo. A gente já passou da Tynan aqui. Só ir direto pro chefe aqui então. Tchau gente, tchau gente. Tchau! 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 Isso! Isso, isso eu posso usar o Innu também. Tchau! Vambora! Vambora! Você está aí? Ah, vocês estavam parados ainda. Vocês não estavam andando não, porra. Eu vi vocês de longe ali parados. Onde é esse cara? O que é esse cara? Ah, vem atrás! Ah, eu levantei sua cursa. Agora, mostre uma gratidão e prove sua utilidade. Oh! Se livrando do cursa. Eu acredito que você tem um score para se afirmar. Então, essa é a sua última chance. Sim, senhor! De novo vocês, é? Alguém com a fusãozinha aquela barata, ou não? Vem de meu caminho, Bill! Ben, você vai ter que enfrentar nós! Nós não irá facilmente como a última vez. Veja esse poder escuro que a Belladonna nos deu! Sai fora dela! Nós fomos amigos! Não se lembra? Bill? Ben? Vamos fazer isso, Ben! Atenção! 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 Vá! Ok! E aí E aí E aí E aí Mas mal dá pra ver essa animação de chão em E aí E aí E aí E aí Toma aí Tornadão Tu, 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 tu Fá E aí Eita Nossa, de vigueiro Cura o rock E aí 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 Deixa eu ver aqui E aí 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 Eu tenho que vir para isso. A Belladonna arruinou tudo! O que a Belladonna poderia fazer aqui, de qualquer forma? Ela também é apresenta as pedras de Manistones? Você sabe o que está acontecendo com a bolsa de Belladonna? Eu só preciso salvar a Jessica. Ela precisa pagar por manipularem Bill e Ben. Não deixe-me esperando! Uh! Deu para abrir o gelo a tempo! Gelo e Evil Gate, né? Beleza. Hawk fechar os pinhos de força aqui com ele. Beleza. Agora que fechamos aqui, vamos continuar na Intikum com ele. Beleza. Com o Kevin, vamos continuar aqui em defesa. Depois eu roto mais espírito para ele. Para aumentar a curinha dele. E por onde possível sobrar ponto, eu vou dar uma olhada. Se vai, vale a pena botar a inteligência ou em Lucky. Fiery Gorg. Beleza. Aqui, a gente vai passar só de passado aqui mesmo, pessoal. Mais tarde a gente vai voltar aqui para explorar de verdade esse local. Ah, aqui é legal a animação que vai dar. Oh, não pode passar. Bem que o antigo também tinha isso, sabe? O antigo dava uma explosão, né? Tipo, tá fogo ali, tá ligado? O que que eles vão dar ali? Nossa, mas tinha uma estata ali na rua, mas... Isso que eu digo, pessoal. Tem uma estata ali na rua. Tem uma estata aí. Peraí. Agora a gente tem... Pelo. Bem na hora. Que eu precisava. Eu vou. Tô mal. Tô mal. Não tô mal. Se eu falar isso mesmo. Tô mal os patinhos aqui. Atome. Tô mal. Tô mal. O que é isso? A água! É tão quente! Vamos até fazer isso? Vamos encontrar uma ferramenta. Ou talvez não. Eu acolto. Eu acolto! Eu acolto! Bate? Você pode ver que vai ter 9 baús e a gente não vai conseguir pegar todos. Como diz isso, a gente vai explorar isso aqui mais depois. Vamos pegar os que der para pegar de momento. Eles podem levar dano, porque eles não levam dano. Nem status negativo. A não ser que você esteja controlando eles. Vem lá, menino! Deve-me rápido! Elegante! Olha! Toma cuidado, porque... Esse ai tem que usar ataque apelão. Foi. Vamos seguindo. Eu não sei se eu... Ah, tá. Enquanto eles estiverem de shield, eu não posso... Eu tenho um que perdeu shield ali. Eu tenho um que perdeu shield ali. Eu tenho...